Eu exijo que o senhor saia do meu sítio. Eu não quero fazer mal para a senhora, nem para os seus negros. Eu só quero que me conte a verdade. Onde está o ouro? Que ouro? Eu não sei de ouro nenhum. Eu estou lhe dando a chance da senhora falar a verdade. Ou sofrerá as consequências. Mas eu não sei de ouro nenhum, eu já disse. Eu nunca menti em toda a minha vida. Não vai ser agora que eu vou começar. A senhora que sabe. Eu vou ter que adotar medidas... ...mais severas. Posso saber para que essa lenha? Para manter a gavita aquecida, a noite vai ser fria. Eu não preciso disso. Além do mais, meu pai mandou tomar conta dos prisioneiros. Sim, senhora. A senhora está no céu. Não me chama de senhora, não, tá? As senhoras usam vestidinhos frufrus. Meu nome é gavita. Me dá isso. Tá surdo? Vai lá olhar os prisioneiros. Se acontecer alguma coisa com eles, a culpa será minha. Tucuna! Toma cuidado com a bonequinha. Ela é muito ardida. Ardilosa. Foi a senhora que me escolheu, dona Benta. Eu vou ter que usar netos mais eficazes. O senhor não se atreva. Leve-na para a cozinha, junto com a outra. Não, não, não. Não encoste em mim. Não encoste em mim. Deixa, deixa que eu vou. Sai. Sai pra lá. Que absurdo. Não vou. Calma. Não vou. Sai pra lá. Sai pra lá. E eu vou. Ah, Palomeuzinho. Eu mandei a escrava preparar alguma coisa pra você comer. Você precisa se alimentar. Mas, pai, ela não é uma escrava. Ela é a Tia Anastácia. Seja lá o que for. É a nossa prisioneira. Mas eles são meus amigos, pai. Filho. A única coisa que o homem tem de seu nesse mundo é a família. O resto não importa. Eu vou te dizer mais uma coisa. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Esse ouro não pertence aos índios. Esse ouro pertence a nós, os brancos. Entendeu? Me ajuda aqui, Putinha. A porta, gente. Aqui. Gente. Ô, Putinha. Tem alguma coisa aqui embaixo. Putinha. Putinha. Aqui tá mole. Putinha. 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 Vem, Caramirinha. O que você acha que vem aqui embaixo? Claro que não, bebrinho. Você não quer que pra nada. Não. Putinha. 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 Putinha a porta. Ei. Gente, aqui, ó. Vamos lá. Espera aí. Tá mole, Putinha. Mas tenta tirar o que é ser porque eu não tenho força. Vai, Putinha. Um, dois, três e já. Vamos lá. Um, dois, três. Dá pra passar, Emília? Vamos lá. Calma aí. Não me segura. Ai, é meu peinado, mas eu acho que dá. Eu vou, vou. Consegui. Ah, que bom. Agora você vai até casa do Chubarnabé e pede ajuda. Tá. Toma cuidado, Emília. Para que a Anguera não pegue a bonequinha. Não. A Anguera não vai me pegar. Ai, que calor. Que canserra. Ai, mosquito. Ai, meus pés estão me matando. Ai, ai, ai. Não sei como é que pode viver andando no meio desse matagal sem erra nem berra. Isso não é vida. Oh, vida. Ai, bem que minha mãe falou pra eu estudar. Mas não, eu só queria fazer bagunça. Olha só o que que deu. Acho que é porra de vida. É porra de vida. Ai, 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 ai. Um jacaré gigante. Um jacaré do cabelo louro. O que é isso? Eu sou a Coca. O que é que foi, Gabi? Eu posso perguntar uma coisa? O senhor ainda tem raiva de mim? Ah, por que que eu havia de ter raiva de você, minha filha? Pelo mesmo motivo de sempre. Porque eu nasci mulher. Eu sei que o senhor sempre quis que o seu primeiro filho fosse homem. Mas eu sempre tentei compensar isso. Meu senhor... Você é melhor do que muito marmanjo. Então... Então não é por minha causa que o senhor tá desse jeito? Não... Eu... Tava pensando no ouro. Eu fui contratado para levar o ouro... Para o rei. Eu não posso fracassar. O senhor não esquece um pouco essa história? Estou aqui por causa do ouro. Esse ouro... Pertence a nós. Por o direito de conquista. Eu sei. Mas eu acho que o senhor devia descansar. Eu vou até o riacho. O senhor não quer ir comigo? Eu vou até o riacho. 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 Onde está a bonequinha? 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 Ah, que bonequinha? É um diabo de ruim. Só quer saber de ouro. Nunca vi. Onde é que tá o ouro, escrava? Onde é que tá o ouro? Que escravo, o quê? Se esse homem me chamar de escravo outra vez, eu vou perder as estribeiras. Por enquanto, nós vamos fazer tudo o que ele quer. Pra ganhar tempo. Depois, nós precisamos pedir ajuda. Olha aqui. Por mim, eu conheço pra fora daqui. Mas, velho, a vassourada. Violência não serve pra nada, Anastácia. É isso que eles precisam entender. Força bruta não é a melhor forma de se resolver os problemas. Quer o quê? Tá pensando o quê? Quer uma vassourada? Não, não, não. Não, não. Quer uma vassourada? Chocou. Piracema conseguiu. Muito bom, muito bom. E agora? O que nós vamos fazer? Vai buscar ajuda, Piracema. Meu pai, eu também consigo passar. Eu também vou, vou. Não, Pedrinho. Se sair todo mundo, o homem branco desconfia. O Poti tem toda a razão. Nós não podemos chamar muita atenção. Toma cuidado, Piracema. Fecha. Mano, o que é que é aquilo ali, Mano? Mano, o que é aquilo ali, Mano? São os homens muito mal encarados. Carichó, parece que eles estão armados. Armados, Mano Bé? Ih, Mano Bé, eu não gosto de arma, não. Eu sou pessoa pacífica, é? Uai, uai, tem mais, Mano Bé. Mano Bé? Será que são bandidos fora da lei? Não sei, Carichó. Mas pelas roupas, parece que é gente de outro tempo, Carichó. Ai, Mano Bé, pra mim quem anda armado, Mano Bé, ou é polícia ou é bandido, não é, Mano Bé? E aquilo ali, Mano Bé, não tá com cara de ser polícia nem aqui nem na China. Ô, Mano Bé, polícia não anda de farda? É verdade. Não é, Mano Bé? Então, se não é polícia, Mano Bé, ou é? Ih, só pode ser... Só pode ser bandido. É, só pode ser bandido, Mano Bé. O sítio tá cheio de bandido, Carichó. É, Mano Bé. Desculpa, Parabéns. Vem.